Olá, boa tarde a todos os meus amigos, amigas e familiares, especialmente aos conterrâneos da minha Nossa Vossa Sesimbra, e hoje, se comemora o feriado municipal na Nossa Sesimbra, e que, habitualmente, em festa nestes dias, se realizaria hoje a grandiosa precisão do Senhor Jesus das Chagas, padroeiro dos pescadores de Sesimbra, e de todos os sesimirenses, e até de todos os visitantes que nele visitam e mantêm a sua fé. Uma precisão com mais de 500 anos, e que, pelo meu conhecimento, será a primeira vez, na sua vasta história, que hoje não se realizará. E, para além dos eventos e das várias diversidades que fazem as delícias da Vila nestes dias, Estamos na mesma juntos, em fé e em esperança. Mas a vida é o que vem a seguir. O antes já era, e o presente é um tempo. E então, o meu poema mesmo em casa e convosco para celebrar o nosso feriado nesta forma. Vem ver Sesimbra. Sesimbra, vila pequena, eu adoro-te cantar. Teu coração é um poema situado à beira-mar. Tuas praias tão formosas, gente boa a receber. Tu és vila pescosa, teu filho eu quero ser. Vem ver Sesimbra, que é bonita e é tão bela, seus monumentos do tempo das caravelas, seus mariantes que na faina alabutar contam histórias deste nosso mar. Muitas ruas e estreitinhas que guardam recordações. A avenida é a rainha de um arraial de emoções. Oh, minha terra abençoada, as tradições não vais perder. serás sempre terra afamada. Sem ti eu não sei viver. António Almeida E quero continuar a viver nesta minha, nossa, Vossa Sesimbra em tantas oportunidades e em tantos outros feriados que possam já no próximo ser diferente daquilo que foi hoje. Um abraço em fé, em esperança e sempre em poesia. Tchau. 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 Tchau.